Programa Zine Verão 2010 é um oferecimento de Kika Colorida, Suprema, Privilege, Maison Mais, Limit, Palácio das Festas Buffet E hoje para a gente dar a abertura ao nosso bate-papo no A Priori Bar e Restaurante Ninguém melhor do que a dupla sensação do sertanejo de fora, Leonardo de Freitas e Fabiano Prazerão recebê-los aqui no A Priori hoje Prazer é todo nosso, né? Mais uma vez que o Zine Cultural, no A Priori, é uma casa maravilhosa aqui Muito obrigado O Zine que está sempre com a gente, pô, bom estar aqui hoje com você, prazer O Zine está sempre perto de quem tem talento, meu amigo É, é isso aí A gente percebe que 2010 foi um ano que já começou assim, embalado pra vocês, né? Então antes da gente entrar no ano de 2010, eu queria que vocês comentassem um pouco Como foi, pra carreira de vocês, o que que significou e como foi o trabalho no ano de 2009 2009 foi exatamente plantar, né? A gente, o tempo todo você tem que estar plantando, mas a gente fez um trabalho direcionado assim A gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer que o pessoal conheça a nossa cara e o nosso trabalho Nossa música, nossa musicalidade E a gente conseguiu fazer isso, o que a gente planejou, deu tudo certo, graças a Deus 2009 pra gente também teve um marco muito grande Que foi a gravação do nosso CD, foi o lançamento do nosso CD Inclusive a gente fez o lançamento da Privilégio, foi uma casa assim que abriu as portas pro Leonardo Freire Sabiano Era aqui um sonho, a gente conseguiu realizar e estamos trabalhando aí em cima desse CD E o CD, algumas músicas vocês conseguiram inclusive emplacar na rádio, né? Nossa música é Carro-Chefe, que é a Coração de Ilusão Que nem foi a gente que escolheu pra ser carro-chefe, foi o público que escolheu Começou a tocar no show e caiu nas rádios de fora e já chegou a ficar em primeiro lugar Se for pra ter você assim, melhor fica só A solidão está em mim, mas vou ficar melhor Você brincou com o coração que sempre quis você Brincou com ele e me feriu, só me fez sofrer Mas então eu vou lutar, buscar uma paixão Que não vai magoar meu coração A noite chega, as luzes são acesas Põe as cartas sobre a mesa, vou buscar uma paixão No ano de 2010 foi já um começo histórico pra Casa Noturna Privilégio Pelo fato da primeira vez ela estar aberta no mês de janeiro E pela primeira vez também uma temporada de uma dupla sertaneja Como é que foi a recepção do público juiz forano pro trabalho de vocês Numa casa noturna que é celebremente conhecida pela música eletrônica, por lançar tendências Privilégio lança tendências E lançou a tendência também, que é o sertanejo em boate, né parceiro? Pra gente foi até uma surpresa O reconhecimento do público indo nos shows Foi assim, marcante Como se falou, ser uma casa reconhecida como música eletrônica Já ter já uma marca E em 10 anos abrir com a gente Também, porque a gente ficou feliz demais de ter sido reconhecido Esse ano vocês foram também a DC10 se apresentar na boate de Três Rios Como é que o público fluminense absorveu o talento de vocês? Olha, foi muito bacana porque a gente nunca tinha tocado lá, né Nem em Três Rios, nem na DC10 Que é uma casa super nova também, muito bacana E foi assim, né Tipo assim, a gente subiu no palco meio com o mesmo Será que o pessoal vai gostar? Daqui a pouco tava todo mundo subindo no centro do palco, dançando com a gente Pedindo CD, virando autóquico depois Foi muito legal E já saímos de lá com outro show fechado E o entrosamento entre as duplas sertanejas de Juiz de Fora Vocês trocam uma figurinha com o Jean e Roger, por exemplo? Como é que é? O Jean e Roger são parceiros nossos, com certeza Participamos do DVD deles também A parte que foi gravada no sítio do Rodin foi muito bacana Nós estávamos lá, inclusive Inclusive, né Vai ter parceria nesse ano de 2010 também com a dupla Jean e Roger na cidade Vai ter muita coisa, muita novidade aí pra galera Pode ficar atento no nosso Orkut, nosso site www.leonardodefreitasinfabiano.com.br Entra lá que vai ter as fotos, vai ter nossa agenda de shows No Orkut também adiciona a gente, a gente tá sempre respondendo a gente mesmo que responde Agora já que a gente avaliou até aqui, vamos falar um pouquinho de 2010 Tô sabendo que já tem mais ou menos um DVD aí que tá no forno, não é isso? Tá no forno, já estamos escolhendo músicas, já tem até alguma coisa Em 2010, né, a gente tá lançando também agora um projeto Pra depois do carnaval, em março É um projeto semanal, uma casa nova Que a gente por enquanto vai deixar em off Eu já sei, mas eles falaram que eu não posso contar ainda Assim que eles liberarem, é só entrar no Zine Cultural que vocês vão saber Pois é, aí a gente vai fazer um projeto semanal E também a privilégio vai continuar fazendo os eventos com a gente Vai manter uma temporada com vocês? Vai manter, vai manter sim A gente vai fazer sempre com a privilégio, a parceria com a gente E a gente tem uma parceria aqui em conjunto Zine Cultural, Leonardo, Freitas e Fabiano Com o Apriori, né, com o patrocinador oficial de vocês, né? Patrocinador oficial nosso Até os uniformes do nosso staff, todo dia em Apriori Que é muito bom, né? É o melhor lugar de vir de fora, com certeza Que degustar, né, um petisco, né, uma cervejinha gelada É por isso que a gente manda um abraço, né, pra Fran, pro Fabrício Pro Fábio também O papo deu foi fome, né? Foi, sim Eu vou chamar o seu Paulo aqui pra ver se ele tem alguma sugestão pra gente Seu Paulo, os meninos aqui a gente tava conversando Deu uma fome danada, foi muita prosa Quero saber se o senhor indica pra gente Que os meninos gostam muito de um peixinho, sabia? Olha, nós temos aí uma delícia Vocês vão adorar Um salmão ao molho mediterrâneo Acompanhando o arroz branco É uma delícia, rapaz Ninguém resiste O nosso primeiro papo aqui no Apriori Bar e Restaurante Tá chegando ao final Já já mais novidades pra vocês E a gente fica aqui com esse salmão ao molho mediterrâneo Chato pra caramba Nos deliciando aqui com o Apriori E você vem aqui no Apriori conhecer também Essa delícia de pertinho Terceiro bloco já já É o tempo do intervalo comercial O tempo desses meninos degustarem aqui E a gente já volta com mais novidades No Zine Verão 2010 Valeu!